Salve meu povo lindo, tudo bem com vocês? Bruno, não na voz louca a verdade E eu tô aqui antes de começar o podcast Só pra avisar como vai funcionar esse podcast que tá diferente Muita gente me perguntando Ah, por que você não postou vídeo na terça-feira? Cara, esse vídeo é o podcast do Paulo Ele foi gravado em 3 horas e pouquinho Então a gente vai dividir em dois Então pra não ficar muito longe um do outro A gente vai postar um agora no sábado E um na próxima terça-feira A continuação, a parte 2, tá bom? Aproveitem porque esse testemunho tá muito lindo Tá muito edificante Segue aí as redes sociais do Paulo, da gente Manda pra todo mundo, compartilha E é isso aí Aproveita o podcast, gente Valeu, tchau, tchau Fala galera, nós somos o Luca Verdade Mais um episódio do nosso podcast Show Hoje com um convidado especialíssimo Um convidado especial Meu amigo de infância, cara Entendi, cara, só um minuto Pô, que mancada esse boneco Você falou que a gente tem, cara Por presente Por presente dos meus alunos ao meu máximo Muito obrigado Nossa, tá aqui Tô ousando, tô ousando Nossa, eu tô aqui Que era o Luca, hein, rapaz Na moral Falou nos nomes ao máximo do Bruno Me deu uma agradeção Com certeza os próximos entrevistados também vão ter Ô, meu Deus do céu, eu quero um desse Pode ser que seja O que a gente vê Vamos lá, né? A gente vai gastar discussão A gente já terminou de um podcast Vamos lá Vai, não consiga Meu amigo de infância, cara Conheço ele, vixe, desde os 6 anos de idade Não, não é tanto assim Não é tanto assim? Desde as 5ª série Desde as 5ª série 10 anos de idade Nossa, não, vocês estão É, é ótimo É, 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 é Paulo Malk Primeiro, muito obrigado pelo convite É Uma honra É, é, está no podcast Com um amigo Como o Bruno E Eu fui padrinho de casamento Ele é padrinho da minha filha É Muitas coisas do que eu vou contar aqui Ele fez parte E Acho que é o primeiro É E Principalmente porque Aqui é o primeiro lugar Onde eu posso Onde Deus Me deu a oportunidade De dar Esse testemunho Fora da Da clínica De reabilitação Então, muito obrigado Obrigado, Senhor Glorias ao teu nome Deus Toda a morte É isso É isso É isso Ele vai contar o testemunho dele Né O testemunho dele é Bem impactante Bem forte É O testemunho que Eu tenho certeza que vai edificar Quem está aí ouvindo Né Quem está vendo Ouvindo talvez não Estou dando umas bancadas Aí Alguém não está passando nos ódios É Não É só que dá o áudio Para dizer Tá Vai para lá Mas essa lavação de roupa Não precisa ser É É Passar E Tenho certeza Que Se você não está passando por isso Você conhece alguém Que esteja passando por isso E Cara Mande lá para ele Manda O seu amigo que está passando por isso Ou às vezes o cara não está passando por isso Mas manda para ele Curte Compartilha Faz um cocô Que os caras amam Nossa É Entendeu É Nessa Acontece Nossa Vamos embora Mas vamos lá Para começar A pergunta de sempre Fala um pouco de você Quem é o Paulo Como se conheceu Jesus Mano Faz aí Deixa Deus te usar Depois a gente vai Perguntando sobre o testemunho Certo É Meu nome é Paulo Malk São 34 anos Nessa Essa vida aqui E Acho que é importante dizer também Que eu sou pai Eu sou Eu sou um filho Também Além de De Um filho de Deus É importante Frisar Que durante Todo esse Esse processo Desse testemunho É Eu fui Eu fui Sou filho De alguém De uma Pessoa Que esteve A todo momento Acompanhando isso Maravilhosa Maravilhosa Mãe Mãe Te amo Pai Te amo E a minha filha Também Que participou De tudo isso Então vamos lá Paulo 34 anos Eu sou pai Eu fui Marido Não sou mais Eu sou filho E mais importante Dizer Eu acredito Que seja Que eu sou um cristão Em desenvolvimento Todos nós Sim Ninguém é perfeito E por muito tempo Eu achei Que eu Que eu era Cristão Sem ter Conhecido A Jesus Verdadeiramente Acredito Que muitas Pessoas Passaram por isso Que teve uma Conversão Real Então vamos lá Até os meus 16 anos Que eu fui Fui criado Sou de berço evangélico Meus pais Da igreja Minha mãe Minha avó Sua mãe sempre fez Fala um pouco Sobre sua mãe Que é importante Sua mãe sempre fez Trabalho com jovens Na minha infância Minha mãe Já participava Já participava Não Ela Ela tinha um grupo De mulheres No bairro Que cuidava De crianças Carinhas Do bairro Minha mãe É muito conhecida No bairro Fundação Ela cuidava Das crianças Alimentavam E trazia Uma palavra Voltada Para aquelas crianças A minha família Acabou sendo conhecida Lá Por conta Desse trabalho Trabalho Linho Que eu vejo Que causou efeitos Em adultos Que eu conheço No bairro Que conhecem A palavra Por conta Daquilo que Daquilo que A minha mãe Mandou Daquela semente E ao mesmo tempo Que isso acontecia Depois que eu me tornei Adolescente Mas para a minha vida Luta Aquilo Eu não estava Absorvendo aquilo Isso aí é algo Que aconteceu Mais para frente Minha mãe Minha mãe e meu pai Foram líderes De uma célula De adolescente Em uma igreja De São Caetano E ele foi convertido Já contei Já contei Já contei Eu estava lá Com as crianças Sendo evangelizado Com os adolescentes Eu estava Permanecia Sendo evangelizado Pela minha mãe Pelo meu pai E chegou num momento Em que isso De alguma forma Se desenvolveu Eu e o Bruno Foi que estávamos A mesma igreja Eu era líder De célula Junto com uma namorada Na época Chegou a ser líder Jovem Líder de Líder de banda De adolescentes Então Isso durou Até os meus Dezesseis anos E é uma coisa Que choca Você fala assim O cara está na igreja Desde pequeno Já está em liderança Está todo um momento Na igreja A gente tinha uma vida Na igreja Emissários Para banda Célula Sempre Qualquer programação Eu sempre estive envolvido E eu nunca tinha percebido Quanto isso era frágil Quanto isso era frágil E uma coisa muito simples Fez com que o meu coração Ficasse magoado demais Com o ser humano Isso me afastou da igreja E despertou Toda a Desculpa Toda a curiosidade Em relação ao mundo Que eu tinha E aí eu comecei a jogar Tudo isso para fora Isso é interessante Porque As pessoas Muitas pessoas Simplesmente não percebem Algumas coisas Que acontecem E assim Um monte de coisa Por exemplo Depois que a gente vai Ficando mais velho É que a gente percebe Que algumas coisas Que a gente deu Atenção É uma coisa simples A pessoa fala assim Nossa Mas como Por que que eu fiz isso Eu já contei também No podcast aqui Por causa de uma bobeira Também Nessa época eu saí Por causa que me falaram Falaram que me viu Fumando com o pastor Passando com o pôr de banco Eu ia fumando Sai A gente acha que A gente acha A gente acha que tem razão De tudo Nessa cidade A gente acha que está blindado Os nossos pais Às vezes acham Que a gente estava blindado Eu não cheguei ao ponto De ter essa conversa Tão clara Assim com a minha mãe Mas talvez Um susto maior Tenha sido O dela Pelo meu afastamento Porque eu estava Muito vinculado Da igreja E ela sempre te via Vinculado A igreja E ela era ligado Porque a mãe dele Sempre cuidou de crianças De adolescentes E tal E ele estava indo No mesmo caminho Os meus amigos Os meus principais amigos Que são os meus amigos Até hoje Estavam na igreja E eles levam Todo mundo para a igreja Sabe Eles estavam lá Até um não-crente Que convivia com a gente Ia para a igreja Então De onde o Paulo Tirou essa ideia De se entregar De forma tão violenta Eu saí da igreja Com 16 anos Por escolha minha Mas por influência de terceiros Não Por escolha minha Ninguém olhou para você E colocou Que nem o Bruno Falou Que no caso dele Alguém chegou Falou Passou alguma coisa Uma mentira Ah não Teve uma situação Mas foi algo muito simples É E aquela questão também De Ah Nosso corpo é nosso templo Jesus está comigo Aquele momento Não precisa ir para a igreja Para ser É a desculpinha Que eu precisava Sabe Que estava despertando Aquela curiosidade Eu inicio Vai metade da adolescência Quase juventude E E aí Cara E para o álcool Assim Me entreguei A bebida alcoólica Assim De uma forma Muito leve Foi uma coisa Fluida Assim Sabe Eu comecei a beber E aquilo Me encantou Me encantou Talvez Foi uma forma Que eu despertei Que eu saciei a minha carne Talvez de uma forma Que eu nunca tivesse experimentado Então E tem a coisa Do vinho O vinho é uma bebida Bonita Ela É O vinho Que a gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí O vinho Pô O vinho Era Era doce E tal E Aquela Aquela leve tontura Te deixava mais sensível As coisas E tal E aí Eu fui me entregando A isso E Eu sempre fui um cara Muito disposto Tipo Ah Vai fazer Vamos fazer Vamos fazer Ó Precisa fazer isso Vamos fazer E assim Com Com tudo Tanto aí Em relação a igreja Pô Precisa ajudar Com alguma coisa Vai arrumar E tal Vamos Também sou assim Com emprego Com um Com um namoro Pô Sempre achava Que o cara Mais apaixonado Eu me apaixonei Pelo Né E Com o tempo Isso Vai evoluindo Né Eu Passei a consumir O álcool Em quantidades Assim Absurdas Deixa Deixa eu contar A história do vinho A história do vinho É boa Tá Mas Vai que é de adolescente Da gente Da gente De ele evoluir Deixa ele contar O parênteses Deixa ele contar Deixa ele contar O parênteses Mas é uma reflexão Importante Vai lá Pode ir Conta os parênteses É só para a realidade Calma aí É só para a história Não, o parente é meu Fala pra você Galera, só lembrando Eu já falei isso aqui em uns 10 vídeos Todo mundo tem seus B.O. Todo mundo tem seus B.O. No caso, o Paulo está contando aqui O testemunho dele E ele acaba de falar Eu entreguei a bebida de uma forma Fluida Até que Inocente Inocente, de certa forma, inocente E assim, todo mundo vai ter seus B.O. Ela vai ter uma pessoa que vai se entregar Outro tipo de paixão Carne E o que a gente está fazendo aqui? Alertando vocês E com a ajuda enorme do Paulo aqui Mostrando que isso é só o começo Isso é só o começo Então, presta atenção Todo mundo tem seus B.O. Não esquece disso Não ache que você é o super-homem Como ele já estava lá Parece que eu vou brindar para o Django O Django está falando Que assim, ah, você está vendo o podcast do Paulo Falar sobre bebida aqui E aí você fala Mas não tem problema com bebida Para mim Mas aí o cara está o dia inteiro na pornografia Ou o cara não tem problema com bebida Mas ele está Está consumindo Outro tipo de droga Trata mal a família Trata mal a esposa Ou ele está tratando mal as pessoas Ou ele ainda Ou ele é Como que eu posso dizer? Desleal numa palavra Ele é Aquela pessoa que comete crimes Crimes aceitáveis Porque o Brasil tem vários crimes aceitáveis Como que funciona? Como que é a palavra? A pessoa Ela gosta De estar à margem das coisas Ah, tal pessoa fez errado Eu vou fazer também Porque não é errado É legalidade Isso Ah, cara Isso O assunto Voltado ao consumo de drogas ilícitas Ilícitas Mas O que A doença, na verdade Era uma doença Era do espírito Que eu quero falar Com mais sobre isso Mais pra frente Mais contra Ponto, contas Não, assim É Mano Já estão vendo Todos os adolescentes Não comprometem o nosso convidado Não 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 De tudo Vai lá Todos os adolescentes Essém saídos da igreja O Paulo saiu um pouco antes A gente saiu logo depois Em seguida Então vamos lá Na escola Vamos aprender sobre o mundo Vamos 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 pra frente Vamos com o Hopi Hari Com o Hopi Hari Com o PlaySense Vamos Com o PlaySense E aí Tá todo mundo fora da igreja O melhor parque Que já existiu Na São Paulo Não, quem não foi É a igreja Noite do terror Quem não foi É a igreja E aí, beleza Tamo num dia desses Vamos lá Todo mundo fala da igreja Ah, vamos beber um vinho Vamos Vamos beber um vinho Mano Ah, compramos Quatro vinhos Pra três pessoas Lembrando que a gente Era novo É, molecaço Não sabia nem beber Beleza Arrepentando Vinha Tal Não sei o que Aí eu e um outro amigo Fomos em um ônibus E o Paulo Foi no ônibus Até então Namorada dele Na época Beleza Tamo lá no ônibus Tal Não sei o que Aí meu amigo Muito doido já Olha pra mim Assim Falou Brunão Você não sabe Tem uns micróbios Tem uns micróbios No meu boné Falei Vixe, mano Joga esse boné fora Ele pegou E assim Ó Muito louco Aí beleza Dormiu Chegamos lá No play center Putz, mano A gente tá muito doido A gente sabe que o Paulo também tá legal De repente, mano Deixa eu contar um detalhe Eu já tava muito zoado no ônibus Contando o balanço, né Que tava no ônibus Não ajudou muito, né E aí E aí uma amiga Que tava no ônibus comigo Ela me teve a Ideia de me dar uma barra de chocolate Que tava na mochila dela Não come o açúcar Que você vai melhorar Possível E aí, mano O Paulo deve tá bem, mano O Paulo sabe beber Deve tá bem De repente passou O ônibus do Paulo Assim, o ônibus era branco Era O ônibus Uma faixa roxa Assim O ônibus da janela O Paulo estava na janela O Paulo estava na janela Nossa O Paulo não tava O Paulo não tava na hora Mas é uma história adolescente E não sabe beber Então E aí Pra você ver E claro Agora a gente dá Uma risada Em relação a isso Mas é Esse é o É um dos perigos A forma como Como é tratado isso É como é engraçado Ele se camufla De coisa inofensiva E não é inofensiva Na época a gente não ligou pra isso E acabou Acontecendo muitas outras coisas Que o Paulo vai acabar com a conta dele Então e aí O fato de isso Criar uma memória divertida A gente vai sim Se apegando A isso E até chegar num ponto Em que De repente Uma pessoa que Estava acostumada A viver dentro da igreja A ter uma diversão Sem essa euforia Que o álcool causa A gente vicia Na euforia A gente vicia A nossa mente Vicia Nesses momentos De De diversão E a gente até Apaga Esses Os momentos Pós Por exemplo A maioria das vezes Que eu contei Essa Essa história Eu não contava Que depois Eu passei Dois dias suspenso Quase perdeu a namorada Então A gente terminou Mas deixou Perdeu Foi uma perda Foi uma perda De alguém Que era Minha companheira Dentro da igreja Entendeu Então São São perdas Por um adolescente Namorinho Mas Tipo São coisas Que a gente Acaba deixando De lado Pra Pra ficar Só com a parte Divertida Isso Passa A viciar a gente Tanto é que É A êxtase Desse momento De diversão Me levou A querer Fazer isso Várias outras vezes E é o tamanho Do perigo Da forma Como a gente Trata Com Com Inrelevância Essas coisas Ruminas Que acontecem Eu tinha 16 anos Nessa época E Daí pra frente Eu tô com 34 E foram Os retornos O que o Diego Falou É uma coisa Que não é Certa De se fazer Mas que Na sociedade Hoje não Choca Sim Por mais que Sejam adolescentes Por mais que Sejam Menores Por mais Deu chutar Demais A gente não poderia nem ter conseguido comprar Essa bebida E a gente comprava de maneira Muito fácil E ainda hoje se compra Hoje nem Foi passar Só um Agora é um paredes Aqui Foi passar Um final de ano Peracicado Aí a gente saiu Na virada de ano Procurou um restaurante Pra comer Eu Meu pai Minha mãe Minha esposa Mano Tinha Um pessoalzinho Duvido Que Tinha mais De 15 anos De idade Mas todo mundo Com bebida Todo mundo Com bebida E aí Paulo falou Maravilhoso O pessoal se apega Aquelas coisas divertidas E esquece Do que vai acontecer Depois Ou esquece Da parte Porque alguma coisa Ou até Já saiu disso Com certeza Ele contou A gente Rachou o bico Que ele ficou Doente A suspensa Com certeza Eu e o Bruno A gente já tinha Traços De amizade Muito forte A gente se acompanhava Muito Nas bobeiras Que a gente fazia Tinha uma fase Na escola Que a gente Não queria fazer Fazer a lição Ah você vai fazer Ah não Não vou fazer Jogar o cara Para cima O professor Vai tirar Um da sala Você vai tirar Ele Também vou Então a gente É para a diretoria Assim a roda Só procura diversão Só procura diversão Mas voltando Não faço Voltando ao assunto Municipal Quero deixar bem claro Que esse princípio Tão inocente Tão ingênuo Me levou A 18 18 não Porque Quando eu completei 34 eu estava Para sair Da Da Crímita 17 anos Vivendo em função De um Ou de vários Vícios Então Isso me levou Na época Eu já trabalhava Comecei a trabalhar Com 14 anos Foi o primeiro A começar a trabalhar Com todo mundo Cara É até engraçado Você falar isso Porque na época Como o Paulo Foi o primeiro A começar a trabalhar E pagou de cenar E tudo Mano Era Para a nossa turma O cara Que a gente falava Mano Esse maluco É o mais promissor O Paulo Mas está estourando Com a arte É Então Não sou muito inteligente Ainda até eu Cara Olha que engraçado Ontem Eu fui Na igreja Que eu fui Corinto Ministério Sem do Sal Quero mandar um beijo Para todos Ministério Sem do Sal Pastor É uma Monsa E Eu não Não tinha A essa igreja Desde quando Desde quando Eu saí da clínica Eu fui a outras igrejas Estou frequentando Várias igrejas Célula E tal E Eu encontrei lá Um cara Que serviu Tiro de guerra Vindo comigo Isso Vale a explicação Galera Aqui em São Caetano do Sul São Paulo E algumas cidades Do ABC Paulista A parte do servir ao exército É tiro de guerra Isso O serviço militar Obrigatório Devido a quantidade De pessoas Que existem na cidade Exigem Um contingente menor Que é chamado De Tiro de guerra Um abraço Para o meu irmão No meio 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 Isso Então é Só isso Tá Só a explicação E Esse cara Serviu comigo E nesse período De serviço militar Como eu falei Eu sempre me dediquei Eu sempre me jogava Nas coisas Para fazer Tinha algumas classificações A gente era atirador Quem Se destacava Um pouco mais O papel de liderança Chegava a ser A monitor Para depois Se formar Carro Então Tinha uma premiação Para o melhor atirador E no final do ano Eu tinha a premiação De melhor atirador Em questões gerais E aí Eu fui premiado Como melhor atirador E E aí eu encontrei Esse cara Ontem Piloto Um abraço Piloto Encontrei Na Na igreja Um cara Piloto Não Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Mas Eu fiquei estejando Não aconteceu Sabe quem fez Essa piada A Heloísa A Heloísa É minha filha De sete anos Fazia Mas beleza Falou nome de Piloto É porque a gente Usa A gente usa Sobrenome Como É Sobrenome Ele é Piloto Cara Acabou Louco Da hora Da hora E E aí Ele comentou Comigo Quando Quando meu irmão Foi Dar uma parte Desse testemunho De quando Eu tinha Decidido Ir até a clínica Para fazer o tratamento Depois que o piloto Ele viu a foto Ele me reconheceu E falou Cara Eu não acredito Não acredito Ele me conhece Como Malck Pelo Sobrenome Não acredito Se você permitir Depois a gente Coloca uma foto sua De como você foi Para mim Nossa cara Eu ia até Eu ia até Falar para você Fazer isso mesmo Cara Nosso editor É uma coisa assim É Surreal É surreal Assustador Eu vou chegar a um ponto interessante Sobre a imagem Sobre a imagem Então E aí As coisas As coisas começam a evoluir De uma forma lenta Claro Eu não fui Me jogar para Drogas químicas Logo de cara A gente começa com o álcool Existe sim A evolução De drogas Isso existe O que me ajudou você Foi começar Em meio É Despertar De mais curiosidades E você se dá Mais liberdade De fazer De Alcançar Outros níveis Pergunta A relatória do Guilherme Você comentou Que com 16 anos de idade Você falou Beleza Bora para o Agacê E aí O serviço militar Obrigatório Começa às 18 Você foi selecionado Porque quis Ou porque Selecionado Não Eu Fugi A gente tenta fugir Porque tem aquela Aquela coisa Ah não É mochado E tal Eu sei o que Eu passo que eu já tinha Eu já tinha um irmão Na nossa cidade De diferença pouca Então Meio que assim Se você tem um irmão Homem Mais novo Provavelmente você Você vai Servir Você vai Tá Entendi Mas Meu irmão Não serviu Depois de mim Que é o caso Do Bruno Também Isso Isso Mas aí Nesse período Que você serviu Você continuava Bebendo da forma Que você estava Bebendo Sim Sim Inclusive Os belos de quartel Os belos de quartel Aconteciam E tal Pelo amor de Deus Na verdade A gente A gente Já pôr Algumas regras E então Isso que sim Para você ver Em 16 Comecei a beber Com uma frequência Maior Com Com 17 Eu estava Estava experimentando Maconha Porque o álcool Você A gente passa A acostumar Com certas quantidades E a gente A gente aumenta A quantidade de álcool Aí De repente Tem alguém Que fumou maconha E você Já está A fumar de cigarro Isso Já está A fumar de cigarro E aí Você passa A se interessar E aí Você experimenta A maconha A maconha É um negócio Divertidíssimo No início Vai fazer você Dar risada E tal E Então É O degrau Só foi As ofertas Cara Elas são São lindas No início Ah Vamos Ver um reg Vamos Sabe Ah Vamos Vamos Sentar E ficar Conversando Dando risada Vamos para uma praia Fumando na praia A gente Entrou Vai ter mais Minha Tudo é lindo Cara Tudo é lindo Só que ninguém avisa Que isso vai Que isso vai Vai te abrindo portas Não positivas Ninguém fala que isso é um abismo Por quê? Porque é um monte de gente inexperiente É um monte de gente inexperiente É um monte de gente junto Sem saber de nada No que namorar Por isso A importância De ser De se abordar Esses assuntos A qualquer hora Com Pô cara Você acha que está cedo Falar com o seu filho Sobre drogas? Quem é melhor você Quem é melhor Ensinar o seu filho Sobre isso? Você mesmo? Ou o seu filho Aprender na rua? Obrigado Então Essas são coisas A serem discutidas De forma assim Eu já falei Que o pessoal Precisa ouvir Quem é melhor Para falar com isso? É Nós Que somos Somos cristãos Talvez em alguns momentos A gente tenta Fugir de certos assuntos Porque a gente acha Que A gente está protegendo Não cara A gente deve conhecer Sim no mundo Não experimentar O que existe lá Mas Pelo menos Um conhecimento Do que acontece De como Não acontece Dos efeitos Que isso vai ter E Eu lembro que Isso é Pouco abordado Né? A gente faz proerd Ah cara Eu cantei A musiquinha Do proerd A gente cantou A musiquinha do proerd Com um rap no meio Sabe? Não Isso tem que ser Isso tem que ser Dito de forma Mais incisiva Por quê? Os ataques Que o mundo Que o mundo Que As oportunidades Vão ser Várias Os ataques Eles são fortes A defesa Tem que ser Também Não desmenecendo Para ser brincadeira Não desmenecendo O proerd Mas o proerd É um período Que você passa Acho que é Seis meses De curso Uma coisa Assim Para mim A gente Vindo É Mas tem que ser Uma coisa Mais incisiva Uma coisa Mais clara E mano Todo dia Falar Pô Isso não tem que ser Banal Tá ligado? Mano Aliás Tem que ser banal Tem que ser todo dia Uma coisa Tem que ser comum Uma coisa Tem que ser tratado Com a seriedade Que pede Talvez esse seja o ponto Eu quero Chegar no Ponto pesado Da história Para Fazer entender O tabu Começar O desdemônio O tabu Está continuando Estamos em Cheat de idade Beleza Então E aí Conheci a maconha E fumava pouco De vez em quando Até isso Passa Dos Dos 23 anos Eu fumava de forma Mais Esporádica E Dos 23 pra frente Eu já Eu vou usar As palavras Que a gente usa No meio A gente bolava Uma senhora De uma vela E eu fumava O dia inteiro Eu fumava Antes de trabalhar Isso é todo dia Eu fumava Antes de trabalhar Tomava Um café Aí Fumava no intervalo Do campo Fumava no horário Do almoço Tinha o intervalo Da tarde Fumava no intervalo E cara Nossa Tudo bem Estou trabalhando Estou fazendo as minhas coisas Estou cumprindo O meu papel A sociedade Cumprindo o meu papel E está tudo certo Afinal É só maconha É só maconha Então usar o Comprar a sociedade É normal É só maconha Devido Já trabalhar E consumir O meu dinheiro Da forma Que eu quisesse Não sei se o meu Não vai lembrar Por várias vezes Eu falava que Desde quando comecei A trabalhar Não deixava mais Meu bem-vindo Falava isso Com uma pompa De que Nossa Estou com a minha vida Resolvida É o sonho De capujol Do dia em dia Você não tem noção Do que Isso significa Quanto é bom Estar no colo da mãe Com certeza E Cara Isso gerou Um sofrimento Da minha mãe Da minha avó Do meu pai Da minha irmã Nas pessoas Que me viam Como exemplo Pessoas que estavam No seu Mais íntimo Na parte mais próxima A adicção O termo usado Para identificar Pessoas Que consomem Hoje é o termo usado Para falar sobre Pessoas que Consomem A adicção Ela é uma doença Que Afeta Eles dizem Cerca de 50 Pessoas A sua volta Mas eu tenho Certeza Que isso foi Muito mais Ao invés De ser um bom Exemplo Como eu poderia Ter sim Eu fui Eu fui alvo De julgamento Com 100% De razão Porque Eu bebia Todos os dias Todos os dias Eu fumava uma pônia Todos os dias Era mais Difícil um dia Que eu não bebia Do que um Desculpa Um dia que eu não bebia Do que um dia que eu bebia Por exemplo Eu acho que eu ficava No máximo Dois dias Assim No máximo No máximo mesmo E isso que a gente não chegou na parte Quando eu comecei a trabalhar Em casa noturna E aí já consumia Álcool Consumia drogas Nessa época Era só bebida E maconha Isso Só bebida e maconha Aí Vamos ao próximo Passo evolutivo Dessa vida Com drogas E aí foi Ah um lança Porque um lança É divertido Todo mundo Na curiosidade Pô tem um lança Por lança Tá Vamos pro lança Eu sei que talvez Para algumas pessoas Pode parecer Não tão forte Porque Credito que todo mundo Conhece casos De adolescentes Que já usam Já fumam maconha Já usam cocaína Já tá no tráfico É claro Mas Não falando Desse ponto específico E é triste A maioria das pessoas Conheceram Essa realidade É triste Essa realidade O que eu acho Que o meu testemunho Tem muito Tem muito A ver Eu até penso Em falar isso Para outras pessoas Talvez em oportunidades É que A vida Iniciada Na igreja Não vai garantir Que você Não tenha Sérios problemas Se você Não se manter Se você não se manter Ao lado De Deus Se você realmente Não se dedicar A palavra E se você É um adolescente Não leve A sua vida Cristã De forma Branda Esse é o momento Onde você Mais precisa Da companhia De Jesus Talvez você Não tenha O seu pai A sua mãe Para falar com você A palavra De Deus Ela tá do seu lado Deus tá aí com você O Espírito Santo Tá aí com você Hoje eu sei Da importância Na minha vida Que eu tenho De estar próximo E sempre Buscando a presença De Deus Porque A minha cura Está vinculada Diretamente Ao meu tempo Ao lado de Deus É Só deixando Um Outras vezes eu concordei Estou em tanto tempo Ao mesmo que Eu estou Só deixando um parêntese No testemunho do Paulo O grande problema Que eu vejo Dos adolescentes Hoje em dia E já há um bom tempo É que Os adolescentes Eles pensam Que Cara Sabe de tudo Ah Tá falando merda Mano Não Isso não vai acontecer Comigo Mano Acontece Acontece E acontece De uma forma Que você nem percebe Acho que é isso Que o Paulo Tá tentando mostrar Pra vocês aqui Então É Vigiar E Ficar firme Na palavra É muito importante É É É a vozinha Que vai falar Mano Não 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 Deixa Vai ter uma Falando Não Vai ter Falando sim Escute Mas assim Tem outra questão Também Que o adolescente Tem muito E eu tive Muito Que a questão De Não Relaxa Você consegue Controlar o que você quiser É Você sai a hora que você quiser Ah Sei lá Ah Vou Como o Paulo falou Começou a beber Ah gostou do vinho Tá Não Vou tomar aqui Um pouquinho Pra suar Ver o que você Controlar Não Tem uma coisa Que Tem uma coisa Que O meu pastor Da clínica O pastor E terapeuta O pastor Edilson Deus abençoe a sua vida Muito usado por Deus Deus abençoe tudo Que Tudo que você tocar Pastor Te amo É Pra gente tomar cuidado Com Ah Tem nada a ver Cara Nada a ver Nada a ver Mas que dá Entendeu? Ah cara É só É só um copo de cerveja Não tem nada a ver Cara São Quase 18 anos De nada a ver A minha vida Foi nada a ver Esse período Da minha vida Foi Um nada a ver Né E Que Que agora eu tenho Que usar isso Pra Pra Chegar outras pessoas Eu quero Cara Quero muito Que Tudo isso Que Que foi Sofrido É Chegue Chegue ao ouvido De pessoas Pra que outras pessoas Não passem por isso Parece algo Muito óbvio Mas cara Quando Quando Deus toca No seu coração E você vê que você só tá Aqui realmente Porque Ele te salvou Jesus Me salvou diversas vezes Pra que um dia eu estivesse aqui Pudessem estar falando isso Pra você que tá Que tá ouvindo E cara É mérito De Deus É Pra honra e glória Deis Tudo isso pertence A ele Se você tá ouvindo isso Se você precisar ouvir É porque Deus te ama Porque Deus E nada mora a casa É Ele quer Ele quer te alcançar É Continuar Que tem mais um Procedado Procedado É Vamos lá E maconha e tal E aí Eu trabalhava Numa empresa de informática Tinha uma outra namorada E Uma outra Certo? Não Tinha Uma outra namorada Que não era Aquela Aquela mesma A gente tinha passado A audiência Até os 18 E aí A partir dos 18 Até os 22 A gente teve Eu tava Num outro relacionamento Consumia álcool Consumia maconha E tal Aí De maneira controlada Falou Pô Tô no controle Tá tudo certo Tô seguro Tô firme e forte Me desencorrendo A igreja Eu citava a igreja E tal Ouve meu menino Pregando E tal A bíblia Nem postava mais Aí eu terminei com A gente Acabou esse relacionamento Eu tava Saco cheio De um trabalho Numa empresa Grande De informática Não tô muito preso Aqui Aqui No lugar E tal A ideia excelente É trabalhar Numa balada Trabalhar Na agência Trabalhar Trabalhar Numa agência De eventos A melhor Ativa uma ideia excelente Vou trabalhar Tá dentro de balada Que é um ambiente Que eu adorava Vida noturna De graça Ganhando pra fazer isso Vou ganhar Pra tratar Dentro de uma balada Aí eu falo Nossa Que sobrar dinheiro Que onde eu gastava Eu vou começar a ganhar Trabalhei Três anos Em casas noturnas Uma média De Vai entre Sete e dez baladas Por semana Tinha dias Que ia pra Três casas Duas Três casas Fazer cobertura fotográfica E Consumindo álcool De uma maneira Que Nossa Eu ultrapassei Todos os meus limites Em relação ao álcool E O álcool Claro Você acostuma Mas chega uma hora Que Cara Vai Vai começar A passar vergonha Eu cheguei Cheguei Nesse estágio De De estar Viciado No álcool Viciado Na sensação Que ele me trazia Só que Isso começou A prejudicar Começou a prejudicar A minha imagem Como Homem Como ser humano E E aí que a gente vê O vício A dificuldade Que a gente tem De olhar pra gente mesmo Quando Quando a gente Está entregar Em um vício É muito óbvio O que eu vou falar Mas Cara Como Que a gente Acha Engraçado A gente Passar mal A gente Consumir Tanto álcool A ponto de Passar mal De fazer Tenta merda Acordar no outro dia Sem lembrar o que aconteceu E a gente Dá risada disso depois E a gente Dá risada disso depois E Os nossos amigos Compartilham disso Todo mundo acha engraçado Acha divertido Né Então Eu passei por essa fase E Eu comecei A realmente A passar Vergonha A ponto das pessoas Querem não Me evitar Que aí é um próximo degrau Do Próximo degrau Do Do vício Que ele começa Você começa A não enxergar Começa a te definir Sim Muito E você Começa A não se preocupar Com isso Porque o que importa Não é assumar O que importa É aquela sensação De prazer Né Então Você que é adolescente Cara Para de ser besta Que graça tem Você fazer Uma coisa E você não lembrar Senhor Como eu estou feliz Não De verdade Ele está dando Não é chacoalho Que eu tenho vontade De dar É E assim Nossa Se liga Chacoalho Não Continua E assim Eu espero que Pais Estejam Dendo isso Claro Um dia você Que a chino Vai ser pai Pais Não Fiquem Em silêncio Por favor A minha mãe Ela me dava bronca Todos os dias Ele ia fazer as perguntas Eu chegava bêbado Ela fazia Ela me dava bronca Bêbado Ela não queria saber Ela me dava bronca E nós também Era algo terrível Porque Eu não queria saber Eu sabia Que para a irmã Que ela estava fazendo Ela falava uma coisa Que eu falei Mano Bateia muito no coração Ela falava assim Como vocês deixam Um amigo de vocês Nessa situação Como vocês deixam Um amigo de vocês Chegar nisso E mano Eu tenho que responder A gente estava participando Junto A gente estava participando Junto De tudo isso Então não se iluda Você vê Você não é uma pessoa Mais legal Do que você seria Se você estivesse só Porque você não aprende Porque a gente não aprende A se divertir A se divertir A olhar para nós E se divertir Como uma pessoa Que nós somos Cara Deus me ama Sendo pecador Sabe E Conhecendo os defeitos A vida Ela não tem que ser Uma euforia Da hora que você acorda A hora que você vai dormir A vida Uma vida Uma vida de sobriedade Uma vida Onde você sabe Aquilo que você está fazendo Você consegue planejar O seu dia Onde você Pô Você está no controle De certa forma Das coisas Né Pelo menos você sabe O que você está fazendo Isso é bom E aí Olha como Como é uma Como o ponto Inicial Ele começa Inocente Ingenuo Divertido Onde você acha Que está no controle Que está tudo certo E chega num ponto Onde você É uma vergonha Para você mesmo Por quê? Chega numa hora Que Pô Foram três anos Trabalhando Em casa noturna Cara Eu passei muita vergonha Não passei muito Eu É Pegava muita mulher Até o momento Em que Essa vergonha Começou a atingir tudo Né Então Não importa Se Se eu era um cara bonito Se eu era um cara Que estava trabalhando Pra uma agência de eventos Se eu era Alguém que chamava atenção Numa casa noturna Porque Você está com uma câmera na mão As pessoas pedem a foto Então chama um pouco Sim Chama Um pouco Não chama muita atenção Mas Isso já não fazia Muita diferença Porque Tudo que eu fiz Delibia tanto a minha imagem Que já não fazia mais diferença As pessoas Faziam questão De que De que eu não estivesse tão próximo Assim delas É Podia estar por um tempo Até um dia as pessoas Conseguiam o objetivo E depois aquilo É Tanto faz se eu estivesse lá Ou não Aliás Era melhor se eu não estivesse lá Então Isso E aí eu fui me dando conta Disso Isso me magoava Muito Claro Só que Mesmo assim Eu não tratava A minha doença Como doença Eu tratava ela como solução Ah meu Se eles não querem saber de mim Eu também não quero nem saber deles Eu vou beber Se vira de sé Eu vou beber Eu vou beber E ficar louco Porque Afinal de contas O que acontecer Eu não me preocupo Com a opinião deles Às vezes a gente acha Que as pessoas Que não Às vezes as pessoas Que não tem conhecimento Sobre o assunto É Acham que O alcoolismo Ou O abuso de drogas Ele não é uma doença Cara Ele é uma doença Degenerativa Ela prejudica a mente Olha Olha onde Olha onde eu estou chegando Sabe Como Vocês estão acompanhando Estrada Deixa eu perguntar Nessa época Que você estava Em uma evolução De gravidade Dentro do quadro Você se preocupava Com a sua vida Ou já não importava mais Não Ah se eu bater a moto Aqui já era Como você sabe Para mim O importante era Eu Eu trabalhar E conseguir Votermos isso Eu não tinha Não tinha Grandes responsabilidades Não tinha responsabilidade Nenhuma Aliás Aliás Nossa Eu não consegui Não consegui Não consegui Ficar na moto Como eu podia ter Esquecido Eu tinha Antes de Antes de começar A trabalhar Com balada Eu tinha comprado Uma moto Sai 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 Essa empresa De informática E fui trabalhar Com balada Troquei de moto Uma das maiores vergonhas Que eu tenho Eu gostava muito Da moto Só que eu estava Tão descontrolado Em relação ao álcool Que era uma coisa Que eu não fazia Era ficar tirando moto De giro Eu não fazia isso Eu achava isso Uma imbecilidade enorme Mas estava tão descontrolado De álcool E eu estava fazendo isso Na porta da balada Para que ele aparecesse Cara Eu tinha uma motocinha Ela era bonita E tal Mas não era uma Mil seringadas Uma 250 Tipo Totalmente sem noção E Eu saí De frente Dessa Dessa balada Já para sair Com a moto Eu já quase caí E eu já tinha Recebido vários alertas Dos meus amigos Paulo Não vai Não sai Não sai Não sai Eu estava indo para uma outra Uma outra casa Onde eu trabalhasse Que estava bem descontrolado Em relação ao álcool Nada ia me parar E aí Eu já Quase para sair Da rua Já quase caí Com a moto E tal E aí Fui pegar A Avenida Goiás E Ela tem Aquela curva Uma curva Em frente Ao antigo chão Que era uma descida E tal Então você Joga Joga um pouquinho Para o lado É uma curva Isso Uma curva tranquila De ser feio Só que eu já estava Acelerando a moto E para mim Era tranquilo fazer Aquela curva Uma velocidade Um pouco mais alta Só que eu não vi Que estava vindo um carro Na faixa da esquerda E ele não fechou a curva Ele abriu um pouco a curva Estava na faixa do meio Eu me assustei Eu me assustei Pela falta de reflexo E Eu fui parar na calçada Fui levantar a moto Para não fazer a curva Tão Tão fechada Eu levantei ela um pouquinho Só por conta da velocidade E a falta de reflexo Eu já fui na direção Da calçada E a moto foi parar Num muro Um milagre Tive tempo de me jogar na moto Eu só me vali Mas eu dei o PT Numa moto Né Então isso Eu tinha A minha cabeça Para explicar Tudo o que está acontecendo Porque é um acidente Não Agora vamos lá Vamos lá Agora começam Acontecer as coisas Mais pesadas E só um comentário Final dessa curva Não dá de frente Para a delegacia? Dá Isso Tá Exatamente Exatamente E Eu dei um PT Na moto E Se eu te falar Que eu só lembro Que eu só lembro não Que eu só estava acordado Na minha consciência Depois que eu tomei um susto Do cara abrir para a curva Quem me contou Tudo isso Que eu estava acelerando a moto Na frente da balada Que eu quase derrubei a moto Foi o meu Você não lembra Porque eu saí da moto Eu estava muito grave disso A mente já estava no outro lugar Que bizarro E aí eu estava Eu estava pilotando Eu estava pilotando a moto Acelerando E eu sei Eu sei disso Que E a minha consciência A minha consciência só deu um start Na hora que o cara Estava praticamente com o carro Indo para cima de mim E foi isso que deu tempo E foi isso que deu tempo do palá da moto Se não Cara Eu estava Eu estava Eu tinha Com o saco Não tinha dinheiro Né Então Olha Olha cara Olha tudo A tudo A que a gente se dá liberdade Por um Por um momento Tão idiota Que a gente acha Que é prazeroso Né Eu tenho certeza Que Algumas pessoas Que passam Por isso Acham divertido Não lembrar Do que aconteceu Diversas vezes Diversas vezes Eu Eu fui trabalhar De moto E eu Eu acordava De manhã Não sabia como tinha Eu saia Eu saia de casa Para ver se na moto Estava na frente de casa Não lembrava De ter ido de moto Exato Então cara É um Período Da sua vida Que você não tem É É São São dias Meses Que eu perdi Né Se for Se fosse Juntar tudo Assim Só um mapa Pra ficar Esquanto um ano E E aí cara Algumas coisas Que eu conto Claro que a minha mãe Não sabe A minha mãe Me ouve Dar alguns testemunhos A minha mãe Chora Porque a minha mãe O que ela podia fazer Ela Para Muito provavelmente Você conseguiu Pular na moto Por faltar A moto É Se Se tantas outras vezes Eu cheguei em casa Sem nem saber Como eu Pilotei a moto Por que Nesse dia É Do nada Eu ia cobrir a consciência Talvez Alguém Mais entendido De Fisiologia Pode dizer Que foi um Lápis Do sério Do susto Que me acordou E tal Meu Deus Cara Simples assim É a melhor resposta Aliás Meu Deus Essa situação Me permitiu Que acontecesse Eu não Pra vocês Terem uma ideia Eu não sei Qual Qual é A rigidez A riga leve Mas eu sei Que ela é muito Mais forte Do que Uma roda Comum Cara Aquela roda Estava trincada E a riga leve Eu cheguei A pesquisar Mas a roda Estava trincada O garfo Estava quase Dobrado no meio O tanque E não consegui Fazer nada Eu simplesmente Deixei ela No mecânico E falei Ela é sua Se quiser Fazer alguma coisa Com ela Perdi uma moto Então São Várias coisas Que a gente Perde o tempo Bens materiais Amizade Relacionamentos Perdi Relacionamento Por conta disso Bem possível Que alguém Esteja escutando O Lúcio Agora Esteja escutando Este podcast Você já passou Por isso Algo que bate Na sua cabeça Aqui Putz Já passei Já aconteceu Com isso O alerta Já passou Faz o tempo Eu quero Eu quero dar Um alerta Em relação a isso O quanto a gente Está deixando Isso A imagem De que tudo isso O consumo Do álcool De drogas Como tudo isso É muito lindo A gente está deixando Isso entrar Na nossa casa Com músicas Com o tipo De O tipo de imagem Que a gente consome O que me preocupa Muito Hoje em dia Em relação a isso Em relação ao consumo De álcool De drogas É ver Quem são Os grandes Os grandes ídolos Dos nossos Pré-adolescentes Das nossas Crianças Cara São MCs São São Mulheres Que cantam Funk E se fala Tão abertamente De drogas Talvez Para você Que consome Esse tipo De conteúdo De música De funk Trap Você vê O seu ídolo Fumando maconha Você vê O seu ídolo Falando Na própria Música Dele Sobre O MD A droga Que esse cara Consome Não é a mesma Que a vendida Na favela Com certeza Claro Claro que não é Essa droga Também é prejudicial Que o MC Consome Ela é Mas ela não é prejudicial Como a que é Consumida Nas favelas Então Cara Falar que a maconha É Ah não A maconha Isso é uma planta Cara Que ideia Absurda Sabe Você não está Plantando A canálise Na sua casa Num vazinho Ela está Nascendo linda Toda natural Você está Você está Fornecendo Sim A arma Para o tráfico Você está Você está Subsidiando O tráfico Cara Você está Ajudando A outras Pessoas Entrarem Numa vida Que eu entrei A maconha Ela pode ser Assim Uma droga Mais Uma droga Menos letal Mas você não sabe Até que ponto Uma outra pessoa Que começou a consumir a maconha Até onde ela vai chegar Tem sim Tem sim Pessoas que começam Na maconha E vão terminar No crack Então A gente tem que parar De aceitar Que entre na nossa casa Um conteúdo Que fale bem Sobre a maconha E essas pessoas Tem que ser Responsabilizadas Pelo que elas falam Porque Essas pessoas Influenciam Crianças Influenciam Crianças A dar start Em uma vida De consumo De álcool De drogas Que elas não sabem Onde vai acabar Perfeito Você disse Falou funk Falou algumas mulheres Mano Ele tem comediantes Nossa cara Comediantes Tem pessoas É De todos os anos Jogadinho Atores Atrizes Que abertamente Falam Consumo É legal Véi Se eu fosse Tão bacana A vida De consumo De drogas Ela é Horrível Ela é horrível Você Eu pego A minha história De agora E eu olho Lá pra cá Se eu for Ficar me lamentando Cara Eu vou entrar Numa depressão Que Vai terminar De acabar Com O que Deus deixou Sim Então Eu olho Pra trás Cara De tudo que eu perdi Empregos Oportunidades Uma vida Uma vida Com Deus Que hoje eu sei O valor Que isso tem Porque Eu perdi O meu relacionamento Com Deus Numa fase Que Cara Podia ter sido Lindo Eu perdi O meu relacionamento Com Deus E Eu só fui Retomar Há poucos meses Atrás Tem Tem dez meses Que eu inicio O meu tratamento Eu estou Redescobrindo Quem Eu sou Porque Quem eu era Estava totalmente Vinculado Ao consumo De droga E de álcool Até quando A gente Vai achar Que é normal Um filho Chegar em casa Bêbado Até quando A gente vai achar Que assim É só uma fase Até quando A gente vai achar Que a maconha É uma droga inocente Ah não Fico só na maconha Cara Tem muita gente Que morre Porque só Começou na maconha Entendeu Nesse período Prassei nove meses Depois de uma casa De recuperação E nesse período Eu conheci Pessoas que Cara Tiveram Dinheiro Sabe Que podiam ter Uma vida Totalmente Diferente E a pessoa Teve uma vida Quase inteira Com drogas Mediu Sabe A pessoa tem Pessoa tem 50 anos de idade Ela Começou a usar drogas Com 13, 14 anos Algo E ela está com 50 anos de idade Vivendo Uma vida Para O consumo Tem casos Tem casos Onde a pessoa Ela passa Dez anos Entrando E saindo De clínica Ela sai Se entrega De louco Para as drogas Volta para aqui Sai E volta Sai E volta Eu conheci casos De 18 internações Então Qual é a graça De você se colocar Em uma posição Onde Você pode Gastar 20 anos 30 anos Da sua vida Lutando Com uma coisa Que era Algo que você Considerava Seu prazer O prazer De verdade Tá Caramba Nos momentos Que eu tenho Com a minha mãe Nos momentos Que eu tenho Com a minha filha Nos momentos Que eu tenho Com a minha avó Minha avó tem 79 anos Maravilhosa Ela não dificilou Todas Todas Não Chega a fazer Maravilhosa Ela correu Quando ela tinha 70 Ela tá com 79 Quando ela tinha 72 Ela correu 5 quilômetros Eu não corro Com que bom Agora Ela tinha 100 quilos Fez a bariátrica Ficou com 60 E passou a ter uma vida Uma vida mais saudável E tal E Eu tenho a sorte De ter a minha avó Ainda Ela tem ponte de safena Problema do coração Diabetes Ela foi me visitar Todas as vezes Todas as vezes Que ela pôde Algumas ela não pôde Porque ela tava internada Mas ela fez uma cirurgia Ela fez uma cirurgia E E Cara Ela ia lá E quantas vezes Eu abri mão Da companhia dela Da companhia da minha mãe Pra achar que Esse prazer tão idiota Que é ficar bêbado Você não lembrar O que você fez Sabe Pra Mano Minha avó Pô Deixa eu te perguntar Nesse meio tempo aí Teve alguma outra droga Que entrou na jogada Ou Vamos passar para as drogas pesadas Vamos evoluir um pouco Isso foi Na cronologia Estamos na parte Agora eu tô com 26 anos Que é o momento Onde Você tá saindo as baladas Isso Onde eu já não conseguia trabalhar Não foi uma escolha minha Eu já não conseguia Porque cara Eu não conseguia porque você Ou porque o pessoal Eu já tava fadigado Daquilo Entendi Ela tava me destruindo Ela me destruindo Eu chegava no Segunda Segunda tinha balada Dessa tinha balada Quarta era a minha forma O que eu fazia? Vira a balada? Vira a bebê Virava a noite O posto Bebê Olha que Excelente Quinta-feira tinha balada Sexta balada Sábado balada Domingo balada Então só tinha a quarta Então também Era uma frequência Bebendo Cara Eu passava semanas bebendo Tipo Eu falei que Às vezes eu ficava Dois dias sem beber Cara Era difícil Porque a minha diversão Era o álcool A minha diversão Era o consumo de droga Era isso que eu gostava E Chegava no domingo Eu tava tremendo De fraqueza no corpo Eu bebia, bebia Não sei Deberadilha também Era assim Tava novo Quase 26 anos 26 anos Eu trabalhei até os 26 Então o corpo ainda Vinha que respondia bem Eu me recuperava Rápido De uma noitada Ainda o corpo Tava legalzinho E tal Então Eu não considerava Os efeitos Ao longo prazo Que isso tinha Nem De curto prazo Não considerava A perda de memória Cara Eu ia receber A mensagem de Eu ia entender Pela conversa Que eu tinha Ficava com aquela menina Não lembrava direito Ah Tem uma conversa Ah falei Falei que eu tinha Você no Face A primeira mensagem Eu te encontrei Encontrei com a menina Tipo os caras São coisas que A gente vai perdendo E a gente acha Que não dá nada Acha divertido Sabe Em consequência A gente não percebe Que Com prejudicial Isso se torna E o quanto Isso já é um vício E sim Tem pessoas Que passam por esse Período De consumo De álcool E Depois reduzem Leva uma vida Com Com Um alcoolismo leve Tudo certo Mas sim Tem pessoas Que Se entregam Se entregam Outras coisas E não que Esse Alcoolismo leve Não seja Também uma doença Quer saber Se um cara Se um cara Tem problemas Com álcool Deixa Ficar em um mês Sem beber Isso O cara Estressado Se vai ter uma doença De postura Se O rendimento dele Como pessoa Como pai Como marido Vai ser diferente Mulheres Também Somos homens Estamos falando Sobre assuntos De homens Mas As mulheres Que já tiveram Experiências Como essa Cara É como Eu fico Pensando assim E se eu Vou falar Sobre essas coisas Com a minha filha Ah Mas é uma menina Como você vai Ter um assunto Desse Com uma menina Cara Se você não tiver Você está julgando A sua filha No lugar Onde você Pra quem estava Onde você achava Você era um leão E as mulheres Eram apenas Cordeirinhos Então Onde você está Está julgando A sua filha Sem informação Nenhuma É a primeira coisa Que você disse Pegar a pessoa Para falar Sobre isso Sim Bom então Aí 26 anos Eu só parei De trabalhar Com balada Comecei a Ao invés de ter Engrenado numa vida Profissional Promissor Eu fui escolhendo Trabalhos Mais Mais fáceis De serem Arrumados Não Que isso tire Mérito Da empresa Que presta Múltiplos de serviços Como esse É não Porque eu me mantive Mantive a minha vida Com esses empregos Eu tenho orgulho Sim Do que eu fiz Em relação Ao que eu exercia Dentro Da empresa Apesar do meu alcoolismo Portanto Sim Eu trabalhava bem E Só que A gente Começa a deixar De fazer planos Nosso plano É sempre O que eu vou fazer hoje De que forma Eu vou Eu vou beber hoje Quem é comigo Quem é amigo Quais são os meus Alvos E A gente passa A viver isso E fica E se você não tem Uma vida com responsabilidade Se isso para não como Eu já tinha desistido De arrumar namorado Só Relacionamentos De curto prazo Mesmo E Então Ficou muito confortável Eu não precisava De um alto salário E Eu fui A vida dessa forma E aí O alcool Começava a me atrapalhar E aí Descobri a cocaína Nossa Do nada É porque O alcool Começa a te deixar tonto E você perder um pouquinho Com controle E a cocaína A cocaína Já acorda A cocaína Descobri a cocaína A cocaína A cocaína Foi mais uma coisa Que eu simplesmente Me dei a liberdade Ela apareceu Na minha frente Eu tava Eu tava voltando De um desses dias De balada E Eu encontrei um cara Na rua E Eu sozinho A gente começou A trocar ideia Que eu tava O alcool Também E falou assim Ah tem um tiro aqui Olha agora O que eu vou perder Um cara Na rua Você tá ligado O que eu vou perder O que eu vou perder Com isso Ah você tá Lançando Você vai melhorar Ela demorou Cara Se eu falar Que é ruim É mentira O gás Que tava te faltando Por conta do álcool Você volta Aquecidade Você dá uma acordada Você tá mais Elérico E tal Mas É claro que ele não me falou Toda consequência Do afegir Né Nunca ninguém fala É Porque isso É Isso te dá um gás Mas é um gás Que você não deveria Consumir Né Porque o seu corpo Vai se Vai se deteriorando Né A sua energia Vai Seu corpo tá Quer descansar E você meter Um madenaleiro Num peitão dele Eu não conheço Exatamente A parte Física Sobre Os efeitos Mas eu sei Daquilo que Que causa Na minha vida E Isso me deixava Muito pior Do que eu tava Antes Sim A cocaína Ela causa Depressão Depressão Pós-uso A gente chama Sim Mas isso pode te levar A uma parte Depressiva Efetiva Depressão Pós-uso É um cara Negócio Terri Negócio E aí Eu experimentei A cocaína E Fiquei maravilhoso E aí Eu me entreguei A ela muito rápido E Espeguei Cara Eu Que foi um período De um mês Assim De um mês Mas você não tava Já com a Pelo Não Mas aí Nesse caso Você usava Uma pra compensar A outra Ou você usava Não Porque era divertido Usava as duas Era divertido Misturava O corpo aumentava Porque não Ele A idade Era 25 Isso E cara Foi um mês Que eu Me Me desgastei Que Foi algo Tenebroso Você lembra Do dia Que você foi Em casa De manhã Que você tinha Apanhado É É É O que aconteceu Eu encontrei Um colega Na rua Mais um Líder Fazia Fazia muito tempo Que eu Que eu Encontrava E descobri Que ele tava usando Pocaína Também Aí a gente Começou E foi embora E resolveu Ficar na rua Porque eu não queria Pra casa Dito nenhum Esse era Sempre foi Um estilo Meu De corte A gente Não queria ir Pra casa Só que aí Eu fui Ficando Na favela Ficando Ficando Não tinha mais nada Pra fazer Até que eu encontrei Um Um Barraco Onde a galera Tava jogando Baralho Às oito horas da manhã Eu tava muito Eu queria mais Orinaria E aí Eu fui começar A gravar ali Com essa galera Comecei a apostar Eu perdi o relógio Comecei a apostar Dinheiro Eu tinha esquecido Que eu não tinha dinheiro No bolso Eu tinha dinheiro No banco E aí Claro A galera Que tava lá Não era Gente boa E eu falei Que eu ia buscar No banco Eles sobram comigo Eu tava Tão Mas tão louco Que eu errei O caminho do banco De um Isso Que eu moro Isso é Desde que eu nasci Eu tava completamente Desmorteado E aí E aí O fato De eu não ter Não conseguir Encontrar o banco Esses caras Estavam malucos Comigo E aí Eu fui Eles me agrediram Eu desmariei Em frente a um posto De gasolina A polícia Chegou pra me levar Pra casa Imagina A minha mãe Recebendo com a polícia Espancado Espancado E aí Como eu sei Que isso aconteceu De contar De contar Meu pai Eu não sabia Como eu tinha apanhado Como eu fui levado Pela polícia Eu lembro Que eles Queriam me colocar Na viatura E eu Não, não, não E tal Isso são flashes Então eu cheguei em casa Acreditando Não mentindo Acreditando Que quem tinha Me batido Era a polícia Porque eu não lembrava Que eles tinham Me batido Com os caras Com os caras Que foram comigo Até o posto Tinha me batido Seu pai Foi buscar É, mas aí Foi com o Felício No posto Que me batido Foram os caras Eu jurava Que era o polícia Não tava Tentando Definir Eu jurava Que tinha sido o polícia É Falei Mas a realidade Que você criou Por um flash Que você lembrou É, cara Porque imagina Que era aquilo mesmo E aí Esse dia A gente tava Tendo um churrasco Na casa do Paulo E a gente ficou lá E tal Tem uma certa hora Fala Vamos embora Pera Paulo Paulo A gente também tava bêbada A gente não era livre Tipo, mano Paulo, fica em casa Tá perdendo demais Não, deixa o negócio Que eu quero curtir mais Tá bom Meio que a gente Um pouco se culpa Porque, mano Dá pra gente ter falado Mano, não Fica em casa Não precisa te levar Pra Goiás Fica aí, mano Claro que ele ia sair depois Eu conheci o Paulo É, tá bom Não vai deixar o Paulo E aí, mano Acordei com a mãe dele Me ligando Às seis da manhã Desesperado Tá no Paulo Tá no Paulo Tá no Paulo Eu não sei, mano Tô dormindo Não sei onde tá o Paulo Vem pra cá Vamos procurar o Paulo Beleza Aí quando a gente tava No caminho Ele falaram Ah, o Paulo foi espancado E tal Deixa eu chamar o Paulo Por isso É que eu sei Chegamos lá Ele tava Mano, transtornado Procura um dia Ele pra sair pra beber Descontrolado Descontrolado Então O que eu quero mostrar com isso Essa vida Ela é Ela não é bonita Ela não é bonita As pessoas que Que falam sobre Sobre isso em qualquer Meio de comunicação Falam sobre o consumo De álcool De drogas Talvez elas não tenham Noção Do quanto isso É prejudicial Pra As pessoas que não tem Acesso a informação Pra pessoas que não tem Um apoio familiar Cara, eu tô vivo Porque Uma Principal porque Deus quis E outra porque Eu tenho uma família Que Que não me abandonou Mesmo No meio Desse processo E Isso Pra Pra afirmar E mostrar Que isso é Sim Uma doença Que A gente não consegue A gente tem Dificuldades Com isso É que isso não acabou Aí Ainda não tinha Chegado No fumo Todos E Eu reduzi O Consumo De De cocaína Por conta Desse episódio Essa história Um pouco mais Um pouco mais Atrás Eu ainda trabalhava Com o balão É Só que Aí isso passou A minha filha Eu conheci A mãe da minha filha Eu ainda Bebia muito Mas eu tava Só entre Eu tinha parado Com a cocaína E fiquei só entre Cerveja E maconha Álcool Em geral E maconha E aí a A mãe da minha filha Engravidou Isso não mudou A minha responsabilidade Isso ainda não foi Foi um alerta Sim Mas isso não fez com que Eu deixasse de consumir Aquilo que Aquilo que eu ainda Achava que era A minha diversão E vai piorando Isso vai piorando Isso vai piorando Ela te leva Mais ainda Pro buraco Sem perceber E a gente percebe Só que a gente já tá A gente chegou num ponto Que a gente já não tá Entendi A minha filha A minha filha Tava nos nove meses Tava chegando A data do nascimento Da minha filha Na sexta-feira Falei assim Ah, eu vou aproveitar O meu último final de semana Isso antes Da minha filha nascida E Eu saí A irresponsabilidade O vício Chega a tal ponto Que eu deixei ela em casa Eu não Tava muito preocupado Eu sabia que tinha Uma data pra minha filha Nascer E eu não tava Confiante nessa data Não tava Importando muito Com o fato De eu sair Com o dia geral Alguma coisa Só que claro Da minha filha Ter visto Eu saí De casa Que foi uma situação De estresse Dentro dela Os hormônios da mulher Que são Quando ela tá grávida Ela é muito forte Eu me chamo Com ela E eu saí Nem nem De saber Daí eu saí Mexi a cara Mexi a cara É o meu último Último dia Sem ser pai E aí eu Eu perdi meu celular Nesse dia E E aí eu voltei pra casa Muito devido Muito devido Deitei na cama Eu tava A gente tava morrendo Na casa da minha mãe E aí eu cheguei em casa Deitei E Minha mãe acordou Com um balde de água E me enchendo de tapa Porque eu não ia conseguir Acordar de outro jeito Eu considero A moça da minha mãe A minha filha tinha estourado Isso era 5 horas da manhã Eu acho 5 horas da minha mãe Estourada Mervosíssima Claro Você vai tentar te acordar Algum tempo? Com certeza Tinha uma Ticuldade pra Acordar Depois de viver tanto E É Eu 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 Cheguei no hospital Quando fui levado Pra Sala de parto O Médico Médico do parto Me conhecia Claro Porque Apesar De toda Minha responsabilidade Eu acompanhava O pré-natal Eu acompanhei O pré-natal E Ele só deixou Entrar porque Ele não conhecia Porque eu ainda Estava Muito bem Estava exalando O álcool Acordar daquela forma Ele não tinha te acordado Tanto quanto Por exemplo O acidente Eu estava Não Eu estava Exalando O álcool Mas você lembra Desse peso de acordar E ir pro hospital Cara, sim O que Cara, acho que Que Deus Deu esse presente Pelo menos Consegui lindar Na parte da minha filha Assim como Eu acordei Na moto Para conseguir Ter tempo De jogar Dela E eu Ficar Cara, não imagino Se eu não tivesse visto O parto Da minha filha Porque eu estava A atualizada E Essa Mais um Mais um De vários momentos Que eu podia ter Perdido E Concego isso E se a minha filha Nasceu A doença Eu continuei Com essa doença Eu não queria Tratar Tratamento Cara, ainda tem Sete anos Para a frente Eu também Vou dar Uma 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 A gente Está tão Da hora Que a gente Está aqui O O O O O O O Gostaria É que Isso Cara Que isso Impactasse De verdade O Quanto Isso Me Impactou Mas Isso Me Impactou Só Depois Que eu Resolvi Escolher Ter uma Vida Diferente Porque Antes Disso Cara Eu não Estava Ligando O Alcoolismo Ele É Uma Doença Você Tem Um Alcoólatra Dentro De Casa Trate Ele Como Uma Pessoa Doente Claro Existem Diversas Outras Doenças Doenças Psicológicas De pessoas Que Mentem Muito E não percebem Quanto machucam Uma pessoa Pela mentira Doenças Psicológicas É tão Horrível Tem uma doença Que o cara Tem prazer De roubar Pequenas Coisas Mas Cara São São Muitas Coisas Que Nos Prejudicam Que A gente Trata Com Não trata Facilidade Que merecia Sabe Você Você Consome Álcool Cuidado Cuidado Talvez Isso é Uma doença E você Nem Sabe Ah Não Mas Eu Trabalho Eu Não tenho A minha Casa Porque A desculpa É Sempre Essa É 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